Ficou bonita, velho. Ficou mais bonita que a Raul. Ai. Para! Olha que coisinha bonita, cara. Ficou muito foda, velho. Ficou muito, muito, muito foda, velho. Para ou continua? Para ou continua? Tá muito bonita, velho. Tá maravilhosa, velho. Tá maravilhosa. Deixa eu ver, ó. Pera aí. Ah, velho. Oi. Tá bonita pra caramba.